Rotinas trabalhistas agora tem regras mais simplificadas que vão ser revisadas e atualizadas a cada dois anos com o programa de desburocratização do Ministério do Trabalho e Previdência. As mudanças foram bem recebidas por trabalhadores e empresas. Paulo conta que trabalha como analista de departamento pessoal há mais de 30 anos. Em todo esse tempo ele passou por diferentes ambientes de trabalho e normas. Mas se tem uma regra que ele não concorda é a obrigatoriedade do ponto eletrônico. Se você ficar escravo do horário, você chega estressado no trabalho, não produz, quer dizer, sai prejudicado você e a empresa. O ponto eletrônico já faz parte do dia a dia de muitos trabalhadores. Mas a partir de fevereiro de 2022 isso pode mudar. Isso porque entrará em vigor uma nova lei que permite duas modalidades de sistemas eletrônicos para uso em computadores e celulares, por exemplo. Segundo o governo, a ideia é trazer segurança jurídica e dar mais liberdade ao colaborador que pode acessar o serviço de qualquer meio eletrônico, já que funciona em nuvem. A mudança faz parte de um pacote de desburocratização anunciado pelo governo federal em novembro. Mais de mil decretos, portarias e instruções normativas trabalhistas foram reunidos em apenas 15 normas que tratam de diferentes assuntos como carteira de trabalho, gratificação natalina e programa de alimentação do trabalhador. O mundo mudou, por exemplo, agora com a questão do ponto eletrônico para profissões que estão fora, que prestam serviços fora do estabelecimento, vai facilitar. Segundo o governo, a elaboração dos novos atos que substituem as normas antigas contou com a participação de representantes do setor. Centenas de reuniões com mais de uma centena de pessoas dentro aqui do próprio ministério e as principais representantes de trabalhadores e de empregadores. Para que as normas sejam sempre atualizadas, foi criado também o Programa Permanente de Consolidação, Simplificação e Desburocratização de Normas Trabalhistas Infralegais.